a primeira lei da termodinâmica trata da conservação de energia a primeira lei ela tem muitos enunciados você pega vários livros cada um tem um enunciado mas basicamente que ela fala é que a energia total de um sistema isolado é constante ou energia pode ser transformada mas transformada mas não criada nem destruída são vários enunciados da primeira lei basicamente diz que a energia não pode ser criada nem destruída mas apenas transformada e a gente vai tentar entender aqui como que se evoluiu para chegar nesse conceito e eu já vou antecipar a equação da primeira lei da termodinâmica que vai falar que variação da energia é igual uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho uma quantidade de calor adicionado ao sistema e uma quantidade de trabalho realizado no sistema ou também pode ser representada como a variação da energia é igual uma quantidade de calor adicionada ao sistema menos uma quantidade de trabalho nesse caso uma quantidade de trabalho realizado pelo sistema na vizinhança são as duas formas de representação da energia nós vamos tentar entender como que se chegou nesse conceito de energia e como que se evoluiu para a primeira lei da termodinâmica o primeiro nós vamos começar aqui é com leibniz leibniz lá por volta de 1676 começou a estudar objetos que colidem e ele observou e formulou que existia uma quantidade conservada que ele chamou de vis-viva então para leibniz esse vis-viva representava a massa vezes a velocidade ao quadrado essa era a quantidade conservada para leibniz e existe um aspecto interessante na história que é a controvérsia do vis-viva que ele entrou em controvérsia com descartes e os seguidores de descartes que para descartes existia quantidade conservada que era massa vezes velocidade que a quantidade de movimento que para descartes foi colocado no mundo no momento da criação no momento da criação descartes leibniz ele afirmava que na verdade a quantidade conservada era mv ao quadrado inclusive publica alguns trabalhos eles têm até o título interessante que eu traduzi aqui uma breve demonstração de um erro notável de descartes e outros relativos a uma lei natural que diz que deus sempre conserva a mesma quantidade de movimento uma lei que eles também usam incorretamente na mecânica o título é interessante e ele nesse trabalho e nesse mesmo ano publicado no mesmo ano ele fala que existe uma diferença entre a força motriz ou o potencial motriz em vez que é a massa vezes gravidade vez um deslocamento que hoje a gente entende como energia potencial e a quantidade de movimento massa vezes velocidade ele disse que isso aqui não é ela é convertido de um para outro e ele trata da conservação dessa força motriz ou desse potencial motriz em vis-viva então aqui ele já está fazendo os primórdia está fazendo os primórdios da conservação da massa vezes a gravidade vez um deslocamento conservado em relação a um termo de que hoje a gente chama de energia cinética na verdade Bernoulli em 1741 corrigiu esse termo aqui para meio de mv ao quadrado sobre 2 e o Thomas Jung em 1807 chama esse termo de dar ele demonstra que isso representa a conservação da energia cinética em choques elásticos então lá em 1670 1680 Leibniz já tratou de muitas coisas que a gente traz hoje na na lei da conservação da energia o bernoulli bernoulli no trabalho importantíssimo de 1738 hidrodinâmica ele trata nesse livro entre outras coisas a base da teoria cinética em que gases para ele são moléculas se movendo em todas as direções esse impacto na superfície representa a pressão que nós sentimos e calor é a energia cinética desse movimento molecular ele também estudou junto com eu ler fluidos ele trata da relação entre a velocidade e pressão aqui como eu acabei de falar do do leibniz eu já sabia que corpos e movimentos trocam energia cinética por potencial quando sobe então eu tenho um deslocamento quando eu subo estou trocando a energia cinética que é relacionada à velocidade com uma altura uma energia potencial e ele demonstra aqui também o que ele corrige o mv ao quadrado como integral de p fez o deslocamento o bernoulli então trata muitas coisas interessante que o pai dele foi o johan bernoulli que é um dos criadores do cálculo o tio jacob foi um dos criadores da teoria das probabilidades então na verdade quando se fala de bernoulli na verdade a família bernoulli teve vários bernoulli famosos o daniel importante na parte de mecânica de fluidos na parte da da fundamento das teorias dos gases e da mecânica de fluidos também lá vos e um cientista francês ele formulou ele começou a estudar também calor e ele formulou o seguinte entre outras coisas ele explica a combustão em termos do da existência do oxigênio e ele formula que existe um fluido que ele chamou de calórico que é o que era a substância do calor ou seja ele formou a teoria do calórico e formula que esse calórico é constante no universo então aqui é importante se levantar que vem se evoluindo ao longo da história pra pra entender que existe uma quantidade que é conservada no universo a a teoria do calórico o calórico o calórico pro la vos e era uma substância material era um fluido que não continha massa mas que não podia ser criada nem destruída então ele trata da conservação do calórico e o que que é o calor o que que a temperatura um corpo quente é um corpo que tem muito calórico e um corpo frio um corpo que não tem calórico ou seja a ausência de calórico significava ausência de calor e o calórico na teoria do la vos e é um componente um fluido alto repulsivo ou seja ele vai tender de regiões com muito densas para regiões com menos calórico o que explica por exemplo a o resfriamento de uma xícara de café você tem muito calórico na xícara e esse calórico como ele alto repulsivo ele vai ele vai tender para uma região de menos calórico uma região mais fria e a teoria da voz e é importante porque ela explicava bem as coisas era difícil de ser refutada e la vos e era um químico famoso na época então a teoria dele foi bastante aceita e carnou por exemplo quando formula a a teoria do das máquinas térmicas ele formula ela com base na teoria do calórico o próprio lord kelvin quando formula a a temperatura absoluta a escala de temperatura absoluta ele faz ela com base na teoria do calórico é aqui uma foto do la vos e com a esposa dele porque dizem que foi a grande responsável pela divulgação do trabalho do la vos e ele foi morto logo após a revolução francesa porque ele tinha parte na sociedade de de coleta de impostos então apesar dele ser famoso não evitou dele ter sido morto após a revolução francesa agora o la vos e falando da teoria do calórico ele desenvolveu o calorímetro para medir essa quantidade de calor na verdade o que que ele o que é o quanto opa aqui não aqui o quanto de calor o quanto de calor o quanto uma determinada quanto uma determinada quantidade de calor é varia a temperatura de uma substância temperatura de uma substância como que eu respondo essa pergunta dado uma quantidade de calor qual vai ser a variação de temperatura causada nessa substância e isso vai depender da substância vai depender depender da substância mas como vai depender da substância como através do que a gente vai chamar de poder calorífico dado uma quantidade quantidade de calor dada uma quantidade de calor dada uma quantidade de calor eu vou ter uma quantidade uma variação de temperatura e uma consumar constante isso aqui é uma constante que vai depender que depende da substância esse aqui a gente vai chamar de chamar de poder calorífico poder calorífico e se eu dividir esse poder calorífico pela massa eu vou ter o calor específico sezinho que é o calor específico então com calorímetro ele conseguia determinar esse calor específico de várias substâncias ele punha por exemplo é dois corpos aqui medir a quantidade de água que era que derretia em função de um corpo quente então ele medir essa massa de água que derreti aqui do gelo ele punha gelo foi um corpo quente esse corpo quente vai ceder calórico esse calor que vai ser absorvido pela pelo gelo e vai fazer esse gelo derreter ele medindo essa quantidade derretida ele conseguia determinar essa quantidade de calórico a gente pode representar da seguinte forma vamos pensar aqui de forma mais simples vamos pensar num recipiente isolado do meio em que eu posso colocar vou colocar água vou colocar uma quantidade de água quente e tem uma quantidade de água quente a temperatura quente inicial e uma quantidade de água fria a uma temperatura fria inicial se esse sistema ele está isolado então o que que vai acontecer depois de um tempo ele vai chegar no equilíbrio térmico certo então o equilíbrio térmico vai me dizer o que qual que é a quantidade de calor aqui o que que vai acontecer com o corpo a a massa a massa de água fria a massa da água fria vezes calor específico dessa água fria no caso aqui o calor específico vai ser o mesmo para os dois vezes a temperatura final menos a temperatura fria inicial mais a massa de água quente vai ser igual a zero isso tem que ser constante tem um equilíbrio a massa de água quente e eu consigo medir também esses calores específicos como é a água é a mesma substração eu posso cortar eu consigo por essa equação aqui calcular o que qual que é a temperatura final de equilíbrio certo e eu consigo também fazer a medição experimental com o termômetro de qual que é essa temperatura final de equilíbrio e poder comparar e se a gente fizer o experimento em laboratório observa que os resultados são bastante precisos agora isso eu fiz para água agora eu posso fazer também para duas substâncias diferentes e se eu fizer a mesma coisa para a água e um outro corpo qualquer mesmo sólido eu posso colocar um corpo sólido aqui eu posso colocar uma quantidade uma quantidade de água uma quantidade de água quente a uma temperatura quente inicial e colocar um corpo sólido aqui com uma determinada massa uma determinada massa aqui eu posso com isso fazer o que a mesma o mesmo procedimento tem uma temperatura temperatura final menos vamos vamos fazer da mesma forma eu tenho a massa de água quente vezes o calor específico da água vezes a temperatura final que vai ser igual para os dois corpos menos a temperatura desse corpo quente inicial da água quente né mais a massa que eu vou chamar da massa do corpo vezes o calor específico vou por minúsculo que o calor específico é minúsculo o calor específico do corpo vezes a temperatura final que é a mesma menos a temperatura inicial desse corpo vai ser igual a zero a massa a massa eu consigo medir experimentalmente a massa dos dois corpos a temperatura final eu consigo medir experimentalmente a temperatura inicial da água quente a temperatura inicial do corpo eu consigo medir se eu uso isso aqui o calor específico da água como referência eu falo que eu dou um valor posso falar que é um ou eu posso achar uma uma relação entre o calor específico do corpo em relação ao calor específico da água eu vou achar uma uma razão entre esses calores específicos se eu uso o calor específico da água como como uma referência eu tenho quanto é o calor específico desse corpo em função do calor específico da água então isso aqui é um sistema isolado ou seja ele não troca calor com o meio externo Então o Lavoisier fez uma série de experimentos e determinou calor específicos para várias substâncias com a teoria do calórico depois dele veio o Thompson Benjamin Thompson que era um americano que na verdade espionou para os britânicos na guerra foi expulso dos Estados Unidos na Alemanha e no exército alemão ele começou a trabalhar trabalhando com com fabricação de canhões ele observou que que não existia a perda do calor enquanto houvesse atrito entre o a broca e o canhão na perfuração então ele observou que que para a teoria do Lavoisier o calórico era uma quantidade conservada e o corpo tem uma quantidade de calórico agora se eu consigo gerar atrito se eu consigo gerar atrito no canhão e enquanto eu tiver gerando atrito eu tô gerando calor eu não posso falar que o meu corpo tem uma quantidade limitada de calórico então ele formula a a equivalência mecânica do calor a teoria da equivalência mecânica do calor em que ele afirma que o trabalho mecânico poderia ser convertido em calor isso aqui é um trabalho que ele publica em 1798 é aqui as ilustrações do trabalho dele ele ele organiza o dispositivo da broca coloca isso num recipiente com água e ele mede a evolução da temperatura da água com esse atrito sendo gerado e formula a teoria da equivalência mecânica do calórico do Lavoisier e a teoria da equivalência mecânica do calor é alguns fatos interessantes do Thompson Benjamin Thompson é que ele a esposa do Lavoisier a viúva do Lavoisier na verdade ela se casa com o Thompson que formulou a teoria que era contrária a teoria do Lavoisier alguns fatos interessantes também que ele foi um dos proponentes da criação do Royal Instituto em Londres fundado em 1799 que é um instituto que existe até hoje para divulgação das ciências e que teve várias várias pessoas famosas que que foram membros e trabalharam nesse Royal Instituto 15 prêmios Nobel 15 cientistas ligados ao Instituto receberam o Nobel 10 elementos químicos foram que foram descobertos no Royal Instituto o Faraday laboratório do Faraday em que ele estudou as eletricidade é no Royal Instituto o Rankine foi um membro dele então aqui a fachada do Royal Instituto onde que ele fica fica aqui Faraday Museum aqui no Royal Instituto perto aqui do Hyde Park perto aqui do Green Park o Palácio de Buckingham está aqui então é um passeio interessante quando forem visitar Londres aqui uma gravura do Faraday fazendo uma palestra essas palestras eram famosas ocorriam nas sextas-feiras existem até hoje para divulgação de ciência aqui o Humper Dave que foi um cientista famoso também fazendo palestras e mostrando desenvolvimentos e aqui é o laboratório do Faraday que é um museu com os experimentos dele então interessante o Thompson seguindo aqui nossa evolução Joseph Black a gente aqui no Brasil praticamente não ouve falar de Joseph Black mas ele foi um professor da Universidade de Glasgow que é uma universidade importantíssima também no desenvolvimento da termodinâmica é a quarta universidade mais antiga em língua inglesa fundada em 1451 entre alunos famosos teve o Adam Smith o próprio William Thompson que é o mais tarde se tornou o Lord Kelvin trabalhou lá e o que que é importante o Joseph Black para nós aqui o Joseph Black ele começou a estudar o calor aplicado ao gelo na transformação do gelo na fusão do gelo e depois o calor aplicado a água fervente e ele observou que nesses processos não ocorria um aumento de temperatura então não ocorria um aumento de temperatura mas causa um aumento de uma das fases então você tá aplicando uma quantidade de calor e não tá havendo uma diferença de temperatura então ele 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 formula a teoria do calor latente o calor latente o calor sensível vem dos trabalhos de Joseph Black ele ele formou o que que o calor latente é diferente do calor sensível o que que é o calor sensível calor sensível é o calor que é sentido pelo termômetro quando eu vario a temperatura eu vou aquecendo e o corpo ele vai aumentando a temperatura quando ele começa a mudar de fase ele não muda mais a temperatura no processo de mudança de fase esse aqui é uma quantidade de calor que os termômetros não sente então é um calor latente depois que muda de fase ele começa a subir novamente temperatura outro fato interessante do do Joseph Black é que ele conheceu o VAT em 1757 e os trabalhos de VAT dependem muito do Joseph Black ele forneceu inclusive suporte financeiro as pesquisas iniciais do VAT o VAT inicialmente quando voltou para Glasgow ele trabalhou em máquinas térmicas fazendo manutenção de máquinas térmicas que era usado na Universidade de Glasgow para estudar a realização de trabalho conversão de calor no trabalho porque na verdade o foco na época era as máquinas térmicas e o VAT ele trabalhou dando manutenção nessa máquina da Universidade de Glasgow e foi a partir daí que ele que ele começou a observar o que que poderia ser melhorado e desenvolve depois o VAT mas o VAT aqui é um outro capítulo que a gente não vai falar neste momento que na verdade vem antes as máquinas térmicas surgem antes da termodinâmica termodinâmica surge depois para tentar explicar e melhorar o funcionamento das máquinas térmicas então ele está inclusive no hall da fama dos cientistas escoceses aqui ó o Lord Kelvin esse aqui na ordem aqui o Lord Kelvin o VAT próprio VAT o Graham Bell o Fleming o Joseph Plec o Maxwell então são pessoas importantes e está no hall da fama entre os cientistas famosos escoceses evoluindo aqui o Helmholtz ele publica um artigo sobre a conservação de força na verdade na verdade não é conservação de força mas o termo energia ainda não tinha sido definido nessa época mas interessante aqui que ele trata do princípio de conservação do vis viva que a energia cinética que a gente conhece hoje que veio do Leibniz o princípio da conservação de força ele trata da equivalência dessa força com calor da equivalência dessa força com processos elétricos então aqui a gente já tem um estudo dessa conversão de formas de calor de eletricidade em calor em quantidade de movimento em energia cinética movimento o Cláusius é um dos fundadores da termodinâmica na forma como a gente conhece hoje em 1850 ele publica um trabalho sobre a força motriz do calor e as leis que podem ser deduzidas a partir daí e a teoria mecânica do calor em 1879 nesse trabalho aqui interessantíssimo ele formula o princípio da conservação do calor na verdade o princípio da conservação de energia no lugar do princípio da conservação do calor ele formula a primeira lei formula ela para processos cíclicos então em trabalho do cláusius é muito interessante ele aqui nesse próprio trabalho na teoria mecânica do calor de 1879 nesse trecho aqui por exemplo ele está tratando que existe uma quantidade uma variação da quantidade da posição posição inicial para uma posição final representado por essa variação e ele dá o nome ele fala que o rancini propôs chamar esse termo de energia potencial que a gente conhece hoje como energia potencial a variação de uma altura m gz é energia potencial ele acha esse termo muito grande e propõe o termo ergal na verdade ergal acabou que não pegou ficou hoje a gente trata isso como essa variação como energia potencial agora aqui ele também formula o que ele formula a primeira lei uma das formas da primeira lei como calor variação quantidade calor é uma variação do mãe um termo de uma energia mais um trabalho e é interessante que nesse trecho aqui na página 31 desse trabalho ele vai discutir o que é essa função o que foi introduzida por ele num artigo e ele vem falar que esse trecho aqui ele tá falando que vários autores tratam isso como 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 tenta dar uma explicação para isso e aqui ó ele fala o que que o pão são trata isso como um termo de energia e a partir daqui aí no que segue a quantidade de um vai ser chamado então energia do corpo é aqui que ele define o que que é a energia com base no trabalho do william thompson definindo que isso é energia e aqui ele escreveu então a primeira formulação de calor igual energia mais trabalho ou seja a variação da energia é igual calor menos trabalho que eu mostrei que é uma das formulações da da primeira lei e foi um dos primeiros a escrever dessa forma e neste mesmo trabalho ele ele vai tratar de de processos cíclicos ou seja porque que é um processo cíclico um processo cíclico é nada mais do que um processo em que o estado final é igual ao estado inicial ou seja se meu estado final é igual estado inicial a variação da energia do meu sistema vai ser igual a zero o que resulta que a quantidade de calor na verdade se for pensar em módulo vai ser a quantidade de trabalho em módulo no processo ciclo integral do calor igual integral do trabalho no processo e mais para frente a gente vai formular a questão do trabalho de expansão e compressão mas ele também já tratou desse termo de trabalho de compressão ou expansão no caso a expansão aqui do gás fazendo o movimento de um de um cilindro de um pistão cilindro no sistema pistão cilindro a gente vai tratar disso daqui a pouco e eu falei do thompson a gente não pode deixar de falar do thompson william thompson que mais tarde se tornou o lord kelvin ele formula ele também trabalhou na universidade de glasgow é o lord kelvin ao título de nobreza que ele recebeu e na verdade kelvin é o nome do rio que passava ali perto do laboratório dele ele formula a teoria a uma escala de temperatura absoluta com base na teoria do calórico e aqui ele vai falar e ele cita que os trabalhos de joule ele foi um ele conheceu joule joule a gente vai falar daqui a pouco na segunda parte do vídeo mas ele conheceu joule ele teve uma grande parceria com os desenvolvimentos do trabalho do joule na parte teórica do desenvolvimento joule era um grande experimentalista o thompson foi o responsável por trocou muita correspondência muita discussão muito trabalho conjunto com os trabalhos do joule e é com base nisso que ele formula a a equação da primeira lei também e ele também cita que o próprio carnau joule o próprio clausius na quantidade de de existir uma quantidade conservada que é que a energia então vamos definir exatamente o que a gente chama de energia hoje energia basicamente é a capacidade de se produzir um efeito produzir um efeito um efeito ou um efeito vou pôr que entre parênteses externo externo ao sistema capacidade de produzir um efeito é o que a gente define como energia a gente representa a energia pelo termo e que é a energia total do sistema que energia total do sistema isso é energia total hoje em unidades de joules ou a energia específica e que também energia total só que expressa em joules por quilograma é a energia específica e o quais são os termos que compõem a energia eu tenho a energia ela é composta pelo o termo da energia interna vou escrever maiúsculo que energia total interna energia interna o mais o termo da energia cinética mais o termo da energia potencial mais outros termos aqui é para nós aqui os mais importantes para a mecânica são esses termos aqui o que que é a energia ep a energia potencial que recebe esse nome como nós vimos lá de ranking n cláus tentou chamar de ergal então energia potencial é dada por m e g vezes uma posição uma posição ou em termos específicos energia potencial e g vezes uma uma posição de referência a energia cinética vem do leibniz a energia energia cinética e da mesma forma a gente pode representar como energia cinética total que é m v ao quadrado sobre 2 a gente viu que esse termo depois foi corrigido por Bernoulli em termos específicos a energia cinética é igual v ao quadrado sobre 2 e o termo o termo U o termo U é interessante o termo U nós vemos lá que é a energia interna energia interna e na verdade interna e na verdade o que que é o que o que parcelas compõe essa energia interna a energia interna U ela é composta pela eu vou escrever aqui eu vou fazer um quadro aqui ela é composta pela energia sensível sensível energia latente pela energia química química e pela energia química e pela energia energia nuclear nuclear esses são os termos da energia interna que eu represento pela letra pela letra U maiúscula em termos extensivos ou U minúsculo em termos intensivos por unidade de massa o interessante aqui é que essas duas parcelas da energia interna na verdade a energia interna representada pela energia sensível latente química e nuclear essas duas parcelas aqui energia sensível e energia latente é o que a gente chama de energia 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 térmica certo essas são as parcelas da energia nós vamos ver que vai ter a energia daqui a pouco eu vou formular que também existe uma que eu vou chamar de energia de fluxo essa aqui vou chamar de energia energia de fluxo e estou colocando ela aqui porque ela existe para sistemas abertos ou volume de controle em sistemas abertos vou vamos desenvolver ela mais para frente um pouco esses sistemas de energia interna cinética potencial vão existir de forma geral para qualquer sistema sistema fechado um sistema que não troca massa com a vizinhança não tem entrada nem saída de massa quando o sistema troca massa com a vizinhança tem entrada e saída de massa significa que o fluido está escoando ele está ele tem que entrar ou sair ou as duas coisas do meu volume de controle e essa parcela que faz meu fluido escoar entrar e sair do volume controle vai vir em função dessa energia de fluxo que é a parcela que é que é o que faz o meu fluido escoar então isso aqui energia térmica a gente viu então que a formulação da energia essa variação da energia essa variação da energia é igual a uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho então a gente já viu o que que é esses termos quais são esses termos de energia e nós precisamos definir o que que é calor e o que que é trabalho o que que é calor calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito devido a um gradiente de temperatura devido a um gradiente de temperatura isso aqui é energia calor então o que que é a gente viu que o é energia interna e parte dessa energia interna é a energia sensível e a energia latente e essas duas aqui é o que é a energia térmica então calor nada mais é do que energia térmica em trânsito devido a um gradiente de temperatura e não é o foco aqui do termodinâmica mas as formas de transferência de calor são condução convecção e radiação isso aqui a gente vai estudar mais profundamente na transferência de calor isso é calor e o que que é trabalho trabalho existe aqui a gente tem que diferenciar o que que é um trabalho mecânico e o que que é um trabalho termodinâmico trabalho mecânico para mecânica eu posso calcular trabalho a gente vai representar trabalho pela letra W trabalho é a resultante de uma força a força é um vetor vezes o produto escalar de um deslocamento que também é um vetor produto escalar de dois vetores vai me dar um escalar força vezes deslocamento ou força vezes deslocamento módulo da força vezes módulo deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo da força e deslocamento um produto escalar isso é trabalho para mecânica sempre que eu tenho uma força e essa força resulta num deslocamento eu tenho trabalho para termodinâmica o conceito de trabalho é mais amplo por exemplo e é um exemplo muito muito comum se eu imagino por exemplo uma uma bateria uma bateria acendendo uma lâmpada então tem aqui uma bateria e essa bateria está ligada e está acendendo uma lâmpada isso aqui está realizando trabalho do ponto de vista do trabalho mecânico eu não tenho uma força vezes deslocamento no entanto eu posso substituir essa minha meu sistema lâmpada com a bateria por um sistema com um motor certo eu posso acoplar isso por exemplo no motor e acoplado numa polia que faz o deslocamento de um peso esse sistema aqui realiza trabalho eu estou aplicando uma força vezes deslocamento e é um sistema alternativo ao sistema original da lâmpada acendendo então para termodinâmica a gente define o que que trabalho trabalho é se existe um sistema alternativo ao sistema original cujo único efeito é o deslocamento levantamento ou levantamento de um peso devido a aplicação de uma força disse disse que o sistema original também realiza realiza trabalho então para termodinâmica o conceito de trabalho é mais amplo do que o trabalho mecânico se eu consigo imaginar um sistema alternativo se eu consigo imaginar um sistema alternativo ao meu sistema original cujo único efeito seja o deslocamento de um peso o levantamento de um peso devido a aplicação de uma força eu digo que meu sistema original também realiza o trabalho coloquei o triângulo aqui porque agora nós vamos continuar com a segunda parte do vídeo que é o desenvolvimento da equação dos trabalhos de Joule a importância dos trabalhos de Joule no desenvolvimento da equação da primeira lei da termodinâmica